Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, tudo bem com vocês? Começando, então, mais uma semana, hoje, segunda-feira, dia 24 do 7 de 2023. Começando, então, mais uma semana de batalha. Então, vamos verificar qual é a carta regente para o dia de hoje, dia 24. Já fiz a mandala, já joguei tudo, como vocês já sabem. E esta daqui é a carta que vai reger essa segunda-feira, essa linda carta, que é a carta da carroça ou do carro. Tem uns que chamam de carroça, outros que chamam de carro. Eu vou colocar aí na sua tela, está aparecendo agora para vocês aí na sua tela. Então, primeiro, vamos pegar e vamos falar sobre essa carta, o que essa carta significa e depois os conselhos da mandala como geral, que eu peguei e joguei para o dia de hoje. Qual é o conselho dessa carta? O que você tem que pegar e estar um pouquinho mais atento, atenta, qual é o alerta, qual é o melhor caminho para você para esta segunda-feira? E, ao final, também, eu vou passar para vocês a frase motivacional também, que, claro, sempre vem uma frase motivacional em cima do nosso jogo, tá bom? Então, vamos lá. Vamos falar primeiro sobre a carta, que seria a carta carroça ou carro, né? E eu separei aqui seis tópicos para vocês verem o que significa essa carta que vai reger o dia de hoje, tá bom? E depois eu vou falar sobre os conselhos. Vamos, então, para o primeiro tópico da carta. Vamos chamar de carroça, tá bom? A carta carroça, o primeiro tópico, vem falando sobre controle e direção. Basicamente, a carta hoje, a carroça, ela sempre vem falando sobre equilíbrio, controle, você ter um autocontrole, você ter momento até mesmo de viagem, ter mais determinação, ou seja, um certo movimento em sua vida. O primeiro tópico fala sobre controle e direção. Fala que a carta da carroça simboliza o controle, a direção e a vontade firme que você tem. Representa a capacidade de uma pessoa de superar os seus obstáculos e avançar em direção aos seus objetivos, mantendo o foco e a determinação. Vamos lá para o ponto dois. O ponto dois vem falando sobre equilíbrio. Os dois cavalos, ou até mesmo os animais que aparecem nessa lâmina, que puxam a carroça, simbolizam a dualidade e o equilíbrio de forças opostas. Isso representa a importância de equilibrar diferentes aspectos da sua vida, de personalidade também, para alcançar o seu sucesso. Ou seja, sempre tendo aquele famoso equilíbrio da força. Número três, progresso e sucesso. A carta carroça também frequentemente associada a avanços significativos e conquistas e também sucesso após um período de esforço, muito esforço na sua vida. Você que estava ali tentando, 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 mostra então conquista e sucesso por causa desse período que tanto você batalhou. Também indica que a pessoa está no caminho certo e pode colher frutos em seus esforços. Agora o ponto quatro. O autocontrole. Olha lá, de novo, sempre o controle da situação. A imagem dos cavalos sobre o controle sugere a importância de dominar as emoções elevadas, dominar emoções, impulsos internos, para alcançar novas metas em sua vida. Essa carta incentiva a autoconsciência e o controle das tendências impulsivas. Ou seja, você acalmar essa sua impulsividade na hora de tomar decisões em sua vida. É você pegar e dominar, tomar as rédeas desses impulsos que você tem. Número cinco, viagem e também movimento. A carroça em si é um símbolo de movimento, mas também é de viagem. Essa carta pode indicar uma jornada física ou espiritual que você está prestes a realizar na sua vida. Você pode fazer tanto essa viagem como uma viagem, uma mudança física, você fazendo uma viagem, ou também uma viagem espiritual. Você começando em uma nova religião, você descobrindo novos caminhos em uma nova religião, ou até mesmo você começar a ter um novo olhar na religião que você está praticando. E até mesmo você evoluir espiritualmente. Número seis, a determinação. A carroça sendo puxada à frente pode representar também coragem, confiança e a resolução para enfrentar desafios e superar as suas adversidades. Bom, então, em resumo, podemos pegar e falar que a carroça, a carta carroça, é uma carta poderosa e também muito positiva do tarot, frequentemente associada ao controle, o sucesso, a capacidade de avançar em direção ao seu objetivo. Uma outra coisa que eu vou falar para você, que eu sempre tenho que explicar e repetir, eu sempre estou olhando para baixo porque eu tenho um texto aqui para mim, para eu poder ler porque é muita coisa para decorar, tá bom? Então, basicamente, esta carta, a carta da carroça, fala exatamente sobre isso que a gente sempre está enfatizando, né? O controle. É o controle, você tomar as rédeas da situação, tomar o controle e avançar em sua vida. Vamos falar agora sobre o conselho da mandala como geral para o dia de hoje. Então, muita atenção agora, que hoje, agora, nesse momento, eu vou dar as dicas, os conselhos e os alertas que eu fiz aqui no nosso jogo, tá? Falando sobre o jogo no geral e a carta central sendo a carroça. Então, o conselho para o dia de hoje é que você mantenha, se mantenha determinada, focada e confiante em suas ações. O jogo hoje indica que você vai possuir, você possui o controle sobre a sua vida. Portanto, siga em frente com muita coragem. Em frente aos desafios que surgirem com a mesma força e determinação que a trouxeram até esse ponto, tá bom? Lembre-se de equilibrar as suas emoções e impulsos internos para que você possa manter o controle sobre as situações que você encontrar ao longo do dia de hoje. Este é o momento para você agir com propósito e para você avançar em direção aos seus objetivos. Não deixe que distrações ou dúvidas a impeçam de seguir em frente. Mantenha o foco em sua jornada e confie em suas habilidades para poder superar quaisquer obstáculos que possam surgir no dia de hoje. Lembre-se também de cuidar de si mesma durante essa jornada. Reserve um tempo para descansar. Muito importante isso. Reserve um tempo para você poder descansar e recarregar as suas energias conforme necessário. Sua determinação será uma grande aliada para alcançar o sucesso. Mas também é importante lembrar-se de encontrar um equilíbrio entre o trabalho árduo e o autocuidado, tá bom? E aí, fechando a leitura de hoje, vamos então à frase do dia em cima da nossa carta à carroça. Através da determinação e do equilíbrio, posso controlar o meu destino e avançar rumo ao sucesso. Hoje é aquele dia, determinação, controle e ir em busca do nosso objetivo. Perfeito, pessoal? Dia maravilhoso hoje. Vamos que quando você quer, você consegue, mas tem que querer. Uma ótima segunda-feira para todos nós, um ótimo princípio de semana. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta, compartilha, escreve aqui embaixo nos comentários o que você achou do vídeo de hoje. Um grande beijo no coração e daqui a pouco, ó, 8h30 da noite, hoje segunda-feira, tem live com atendimento totalmente grátis, o Baralho Cigano e também o Tarô. Aguardo vocês, um beijo no coração, fique com Deus. Até a próxima, saúde e paz.